Essa ficou boa, essa ficou boa, melhor abertura que eu já gravei, por que que tá piscando? Ah não, não gravou, ah não! Seguinte galera, hoje é dia de falar de problema, reclamação e treta, nós tivemos um problema na atualização de hoje, esse problema gerou uma série de reclamações, e essas reclamações desencadearam em uma treta, mano, até a EPIC entrou, a EPIC se pronunciou, mano, a EPIC se enfiou na treta, acreditem! A gente já vai entender tudo, assim que você deixar aquele like, não esquecer de utilizar o código UNIVERSODS, esse mano ajuda demais, salva demais e mantém esse canal ativo, é só colocar lá na loja o UNIVERSODS e tudo junto, e assim você vai reservar um espaço também no meu coração. Vamos lá galera, qual que é a treta de hoje? No vídeo anterior, né, esse é o segundo vídeo do dia, eu falei um pouquinho sobre as raridades. O problema, mano, é que até então, essa questão dos personagens aqui não aparecer com a raridade, era um problema que já tava sendo discutido na comunidade, né, a galera já tinha se manifestado, só que a EPIC não só não deu ouvidos, como também, é, eles amplificaram mais o problema, é, porque agora, ao invés de ser algo apenas estético, aparentemente, é, as skins não terão mais raridade. Eles se pronunciaram quanto a isso, a gente já vai chegar lá, é, você pode até falar, ah, desce, mas eu não ligo muito pra isso, pra mim não faz a menor diferença, eu até cheguei a comentar isso no último vídeo, realmente as skins estão aqui, não vai afetar a jogabilidade, que que uma corzinha aqui, é, no inventário vai mudar a minha vida. É, ok, mano, acontece que as raridades do Fortnite estão ligadas diretamente a uma pequena coisinha, ao preço das skins. E aí já viu, né, começou uma, é, grande discussão na comunidade. Agora não tem mais raridade, agora a EPIC pode colocar o preço que ela quiser. Agora eles vão subir os preços, meu Deus do céu. Olha só o que que esse usuário aqui comentou, esse tweet aqui viralizou. A EPIC está brincando de anjo e diabo com a loja de itens. Dar uma atualização de qualidade, né, o cronômetro, e dar uma atualização de merda pra remover raridades pra você pensar que uma skin vale mais do que realmente vale. Uma crítica direta, né, e a EPIC respondeu. Olha só o comentário do perfil oficial do Fortnite. Ei, a mudança pra remover as etiquetas coloridas dos itens da loja não muda nossa abordagem ou a maneira como avaliamos as coisas. Queremos apenas simplificar a aparência do Fortnite e remover sistemas desatualizados inspirados no Battle Royale. Mano, se a EPIC deu essa resposta aqui, é, pra acabar com os questionamentos, é, na boa, eu acho que eles falharam demais, porque aqui abriu espaço pra mais questionamentos. Eu mesmo eu tenho duas coisas pra falar aqui. É, primeiramente, sobre as skins de Avatar. Curiosamente, é, na mesma atualização que a gente teve essa mudança, nós temos skins aqui super simples, sem estilo extra, sem nada demais no designer, custando 2 mil V-Bucks cada. Mano, aqui eu nem tô falando sobre a skin ser ruim ou boa, a questão não é essa. Até porque a raridade não tem muito a ver com beleza. Primeiro porque beleza é subjetivo. Cada um vai ter um gosto, cada um vai achar uma coisa bonita. E eu, inclusive, já comentei aqui, tem skins aí de 800 V-Bucks que são bem melhores do que skins de 2 mil V-Bucks, né, skins lendárias. Então o preço não está diretamente ligado à beleza. O preço, geralmente, está diretamente ligado à quantidade de detalhes. Talvez a quantidade de estilos também, principalmente se for estilos bem diferentes, né, falando de designer. Porque tem skins que tem vários estilos ali, mas é a mesma skin com texturas diferentes. Por exemplo, eu vou usar aqui a skin do Origem como exemplo. Esse camarada aqui possui alguns estilos. Quando a gente vai alternando as cores aqui, entra naquilo que eu falei. É apenas uma textura diferente, mas é a mesma skin. Agora, por outro lado, né, ele tem aqui um estilo, mano, que é uma modelagem completamente diferente. É como se fossem duas skins em uma só. Isso aqui justificaria a skin ser mais cara, mano. Porque aqui a Epic teve o trabalho dobrado. Ela teve que pagar o profissional duas vezes para fazer dois modelos. Isso aqui não. Isso aqui é apenas textura. A textura é mais simples. Uma outra coisa que justifica uma skin ser um pouco mais cara é a quantidade de detalhes. Algumas roupas são bem simples, mano. A roupa do Origem também é uma roupa complexa. Tem muitos detalhes, além de animações. Tem skins com celshade detalhada também, mano. O Mesume, na minha opinião, é uma das skins com celshade mais detalhadas que existe aí no Fortnite. Olha quantas camadas, mano. Ele tem uma calça aqui. E aí tem um colete por cima. Aí tem um cinto passando aqui. Uma fivela pendurada. Um sobretudo por cima de tudo. Tem chamas na mão. Tem um cabelo flamejante também. Essas duas skins que eu citei aqui são skins de parte de batalha, mas se fossem lançadas na loja são skins que justificaria um alto preço. Aqui, mano, realmente não tem nada pra mim que justifica dois mil V-Bucks. É uma skin bonita, mas pra mim esse preço tá desproporcional. Inclusive, né, pra aquela galera que fala que eu passo pano, que eu não posso reclamar porque a Epic me dá as skins. Senão a Epic para de me dar as skins, né. Eu tô aqui reclamando de um preço de uma skin que a Epic me deu. Sou muito grato por isso, né. Eu já agradeci aqui a Epic várias vezes. Eu sou realmente muito grato por esse reconhecimento. Mas a credibilidade que eu tento construir aqui é falar o que eu realmente penso pra mim tá acima de tudo. Até porque o canal é meu. Ele não é da Epic. Não é porque eu recebo itens da Epic que eu vou ter aqui opiniões tendenciosas, mano. Mas enfim. Se bem que os caras que falam que eu passo pano, eles não vêm nesse vídeo não, cara. Eles vão no vídeo que eu estiver feliz elogiando alguma coisa, né. Sabe aquele vídeo que eu falei lá que a história tá fabulosa, que essa temporada o Fortnite tá acertando muito, que a gameplay tá top, que é uma das minhas temporadas favoritas. Então, esses caras, eles preferem assistir esses vídeos. Eu nunca entendi muito bem isso, mas enfim. Só um pequeno desabafo aqui. Assim, a verdade é que não é que o jogo tá piorando, mano. Porque eu ouvi muita gente falando isso também. Ah, o jogo tá cada vez mais pior. Mas, cara, não cai nessa, não. A gente tem coisas negativas, coisas positivas. Eu não acho que o Fortnite tá piorando em tudo ou melhorando em tudo. Algumas coisas estão piorando, algumas coisas estão melhorando. Essa temporada, pra mim, tá bem melhor que a anterior, mas isso também vai de opinião. Eu vi gente falando que essa temporada tá muito ruim e preferiu a anterior. Então, também não acho que ao fim do mundo o Fortnite está em decadência. De fato, aqui, na minha opinião, é nesse ponto aqui que piorou um pouco. Sem a raridade, a gente não tem mais um parâmetro de comparação. A gente não tem mais essa tabela. Inclusive, a Epic pode começar a colocar aqueles valores quebrados com mais frequência. Tem algumas skins, assim, né? Que custam 1.600, 1.800 V-Bucks. Isso pode ficar mais frequente daqui pra frente. Por um lado, galera, por um lado, a gente não tem um histórico de reajustes de preço. Pelo contrário, o único reajuste de preço que eu me lembro foi, na verdade, pra abaixar os preços, né? Eu não sei se já tiveram reajustes antes de eu começar a jogar. Eu comecei a criar conteúdo no capítulo 2. Então, por um lado, mano, eventualmente, a gente pode esperar que em algum momento esse reajuste vai acontecer. A tendência é que tudo fique mais caro com o tempo. As coisas estão subindo de preço aí, eu imagino que as despesas da empresa também. Então, mesmo que eles não façam o reajuste, aqui, uma forma de aumentar os lucros é fazer com que as skins fiquem um pouquinho mais caras, né? Os V-Bucks continuam o mesmo valor, mas as novas skins começam a custar um pouco mais. Essa é uma forma. Agora, voltando aqui no post da Epic, aqui nós temos mais um questionamento, porque a justificativa que eles deram é que, na verdade, não. Na verdade, não tem nada a ver com o preço das skins. Não vai mudar a forma como eles avaliam. E, ok, eu acho que eu consigo aceitar isso. Eu acho que, talvez, dê pra falar que essas skins são mais caras por serem skins de parceria. A gente não sabe como foi feito o acordo, né? Talvez parte do acordo envolva as skins terem esse preço. Mas a segunda parte aqui é da explicação fica difícil aceitar. Queremos apenas simplificar a aparência do Fortnite? Mano, aqui pra mim não faz o menor sentido. A gente tá falando de simplificar, mano, e o que tá precisando simplificar são as cores, né? As cores das raridades. Porque, mano, olha só a complicação dessa loja. Olha essa bagunça. A gente tem essas skins aqui no começo. E aí, do nada, um monte de música aqui, instrumentos musicais, e aí mais skins com instrumentos musicais. E aí começam a aparecer carros, e aí depois dos carros tem Lego, e aí depois do Lego volta a ter skins do Battle Royale. Eu acho que esse layout de loja já até melhorou bastante. Eu acho que realmente a Epic tá tentando simplificar. Mas eu ainda acho que é muita informação. Eu ainda acho que é muita poluição. Igual esses menus aqui, mano. Esses menus aqui não tem base. Isso aqui não é nada intuitivo. Eu fico pensando pra quem tá começando a jogar, pra eu que jogo já há muito tempo. Tem hora que eu fico perdido aqui procurando um modo, mano. Procurando Salve o Mundo. E você pode até falar não, Desce, mas é só ler, né? Pra se encontrar nesse menu, basta saber ler. Acreditem, já comentaram isso aqui. Mas existe uma coisa chamada poluição visual. Esse menu é extremamente poluído, né? Você tem aqui os mapas do criativo espalhados entre os modos de jogo. Na minha cabeça, os modos oficiais da Epic tem um peso maior do que um mapa criado por um criador de conteúdo. Querendo ou não, quando a Epic faz o mapa tem ali um selo de qualidade, né? Eu enxergo dessa forma. A gente é criador de conteúdo, mano. Vai fazer segundo a nossa própria experiência, segundo o nosso próprio gosto. Vai ter muita coisa boa no modo criativo, mas vai ter muita coisa ruim também. E às vezes nem é questão de ser ruim, às vezes é questão de ser simples, né? Muito mais simples do que um modo chão é lava, por exemplo. Olha só a complexidade daquele modo, a grandeza. Na minha opinião, isso aqui é uma coisa que precisa simplificar e a loja também, mano. A loja precisa simplificar. Nem é tão difícil resolver. Basta você fazer ali lobbies diferentes pra cada um desse jogo. Por exemplo, o Salve o Mundo. O Salve o Mundo tem um lobby próprio. Porque lá no Salve o Mundo a gente pode comprar diversas coisas, a gente tem diversas funções. E eu acho que seria interessante o criativo ter um lobby próprio. Não precisava exatamente entrar numa tela de carregamento igual acontece com o Salve o Mundo. Como é que eu acho que deveria funcionar, mano? Eu acho que aqui a gente deveria ter apenas os modos principais. Pra falar a verdade, eu gosto de como era antes, mano. Antigamente era melhor. Eu gosto daquela tela onde a gente selecionava qual modo jogar. Mas ok, mesmo que não tivesse, seria legal se tivesse um menuzinho apenas com os modos principais da app. Modo Battle Royale, modo Criativo, modo Rocket Racing, modo Lego, modo Fortnite Festival e MTLs. E aí você quer entrar nas ilhas do criativo? Você entra no modo criativo. Entrando no modo criativo aí sim ia exibir as ilhas. Se a gente pensar bem o Rocket Racing e o Fortnite Festival meio que já funcionam assim, né? Você tem lá outros menus. Imagina ter tudo isso espalhado aqui, mano. Imagina se pra jogar o Fortnite Festival a gente tivesse que escolher uma música aqui no lobby e elas tivessem misturadas aqui e as pistas de Rocket Racing fossem misturadas aqui. Eu enxergo o Criativo da mesma forma. Eu acho que tinha que ter um lugar pra gente selecionar essas ilhas. E antes tinha, né? Antes a gente tinha a central. Era melhor, cara. Eu acho que hoje mais do que nunca precisava disso. E aí a loja, na minha opinião, deveria funcionar exatamente da mesma forma. Com exceção do modo Lego que são as mesmas skins. Mas no caso do Fortnite Festival, essas músicas aqui deveriam aparecer pra comprar lá dentro do jogo. Os carros de corrida também deveria ter um menu lá no Rocket Racing pra você comprar eles, né? Seria muito mais prático. Ou, sei lá, ter lojas separadas de um jeito que não fica só numa timeline. Eu sei que tem esses menus aqui que servem pra organizar. Mas na minha opinião, mano, assim ainda tá complicado, né? Assim ainda tem muita informação aqui. Principalmente pra quem joga no console. Eu acho que pra quem joga no console, porque eu ainda jogo no mouse aqui, é um pouco mais fácil, né? Você navegar por esses menus. Mas no controle, é muito... Parece que você tá digitando um cheat, velho, pra conseguir acessar o lugar que você quer no Fortnite. É muito menu. A Apple tinha que dar um jeito de simplificar isso. E é por isso que eu acho que a justificativa de acabar com as raridades falando de simplificar, pra mim não cola, mano. Pra mim não faz sentido. Definitivamente, de tudo que tá bagunçado aí, isso é o que menos tá incomodando. E na verdade, eu nunca vi ninguém reclamando das raridades, cara, né? Pra que mexer numa coisa que ninguém tá reclamando? Isso eu não entendo. Pô, mano, eu espero que os preços se mantêm, né? A gente nunca quer que os preços subam, claro. Eventualmente, é, pode acontecer, mano. E isso é um fato. Mas querer mesmo, a gente quer que tudo se mantenha, né? Lógico. Mas comenta aí o que você achou de tudo isso, mano. Talvez seja paranoia da galera também, né? Talvez a época esteja certa. Eu só acho que eles erraram na parte de simplificar. Na parte de simplificar, não tem perdão. Mas talvez realmente não vai afetar o preço. Talvez tenha uma outra justificativa pras skins de Avatar terem chegado com esse preço. Comenta aí, velho. Vamos bater aquele papo. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força. Tamo junto sempre. E eu fui. Valeu!